Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou lançar um desafio para vocês. Eu quero que vocês fotografem a família de vocês, mas é importante que isso seja feito com a permissão deles. Quando eu digo família, eu falo sobre coisas que fazem parte da família de vocês. O cachorro, as plantas, tudo que envolve a casa de vocês. E para essa atividade, nós vamos precisar apenas de um celular. Bom, e a primeira pessoa da minha família que eu vou fotografar é o meu pé de feijão. Vocês acreditam que esse é o meu pé de feijão que eu plantei daqueles feijões da aula do professor Rodrigo? Olha como eles cresceram e ficaram lindos. Eu vou fotografar o feijão. Prontinho. Esse é o meu feijão. Ele ainda não tem nome. Se vocês puderem também, pode me ajudar a escolher um nome para ele. A ideia dessa atividade é valorizar as pessoas que a gente ama, tentar mostrar para elas o quanto elas são lindas e ter uma lembrança muito gostosa desse período que a gente está ficando em casa. Espero que vocês gostem da atividade e muito obrigada por acompanhar a aula de hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí